E a gente vem avisando, né, já há vários meses que o sinal analógico vai acabar em todo o estado de São Paulo por completo, né? Hoje o último passo foi dado, o processo de desligamento começou e deve durar até o dia 12 de dezembro. Tem que ficar atento, viu? Afinal, a qualquer momento quem não se preparou pode ficar sem assistir televisão em casa. Hoje começou o desligamento do sinal analógico em todo o estado de São Paulo, que vai até o dia 12 de dezembro. O Silvio deixou para retirar o kit digital na última hora. A minha filha que viu isso para mim, porque por mim eu ia acabar ficando sem assistir nada. Agora eu espero conseguir assistir alguma coisa. Mais de 24 mil kits não foram retirados em Arasatuba. 78% dos aparelhos foram entregues. E no último dia para o agendamento, a movimentação no centro de distribuição foi marcada pela tranquilidade. A gente tem aí 89% dos domicílios digitalizados. As emissoras já estão autorizadas para desligar o sinal analógico e ligar o sinal digital. E esse processo ele se estende até 12 do 12. Então a qualquer momento a emissora pode fazer o desligamento. Já está valendo. O Valdeir já está tranquilo. Ele não tinha direito ao kit digital, mas não perdeu tempo e comprou o conversor há três meses. Tudo para conseguir assistir televisão com qualidade de imagem de som. E não sofreu com a cheadeira. Quando já saiu a notícia que ia acabar o sinal analógico, eu já providenciei comprar para não ficar sem a TV. Porque a TV é de tubo, né? Então para a gente não ficar sem TV eu já providenciei logo. Eu comprei, eu não fui atrás para ver se tinha, mas preferi comprar do que para não ficar sem sinal. E para dar aquele empurrãozinho nos atrasados, a Seja Digital, que é uma entidade sem fins lucrativos, responsável pela transição do sinal analógico para o digital, decidiu prolongar o período para quem ainda não fez o agendamento. Até sexta-feira a gente está entregando aí kits, tendo em vista o volume de kits aí a serem entregos. Então se a pessoa ainda não sabe se tem direito, ela deve continuar ligando no 147 ou entrando no site www.sejadigital.com.br Informar o número do seu NIS, que é o número de identificação social. Se tem direito, ela já faz o agendamento e vem aqui para o ponto de retirada fazer a retirada do seu kit. Então, vamos lá.